Eu, sinceramente, acreditava ser muito difícil ele conciliar a verdade, que foi com quase a totalidade da... Na verdade, como que os nossos indígenas não se excedem a nada, que não foi colocada a verdade, apenas coisas faltantes, mas a retratar a verdade do que aconteceu na reavião com a vergonha que protagonizou o presidente anterior à minha hipótese. Então, eu queria parabenizar você, senhor Carlos, que você mostrou o grande secretário, o grande empregado do CER, e que você conseguiu, nessa área, retratar com pequenas coisas que são normais, de soltar a verdade do que aconteceu na reavião. Peça que não deixou o presidente numa situação mais constrangedora do que ele ficou aqui no dia. Bom, apresados senhores, cumprimentando que nos servimos a presente para formal e respeitosamente dirigir a vossas senhorias as considerações dos conselheiros eleitos pela chapa cruzada na China acerca do teor da ata referenciada para análise a esses conselhos. Inicialmente, quando a manifestação do conselheiro que subscreve o presente expediente, eu, houve cabal e efetivo prejuízo em minha fala, assim como ocorreu com o conselheiro Mário Piragia, por sua parte, por ação injustificada do presidente licenciado deste conselho, o senhor Abílio Borges, ao interromper a minha fala, após decorridos apenas seis minutos e meio, quando eu teria direito a dez, a gente gostaria que isso constasse na ata. Igualmente, quando não consta do teor da ata, a ação abrupta e tempestível e parcial do presidente licenciado deste conselho, senhor Abílio Borges, quando a suposta votação do item 2 da pauta, ocorrida, diga-se de passagem, sem que fosse apreciado o pedido de votação nominal apresentado pelo conselheiro secretário, bem como de todos os membros do conselho do imperativo. O senhor Abílio Borges iniciou o comando da suposta votação, dizendo que quem era contra o prazo dos 60 dias se mantivesse a puxada. Logo depois, ao notar sua falha e vendo que seu grupo perderia, notou ele subitamente o anunciado da votação, em meio a um tumulto formado, dizendo que quem era a favor que ficasse como se encontrava. Através dessa padrobra, ao que tudo indica, proposital, o presidente licenciado deste conselho, senhor Abílio Borges, produziu uma ilusória e perícia de uma manifestação com seus votos conselheiros. Inclusive, com entrevista concedida ao ex-promário, nesse sentido, onde ele disse não houve contagem, mas havia consenso para a prorrogação das contas, proclamando o resultado da suposta votação e logo após acervando a reunião de forma inundada sem os tratamentos dos levados. Não poderíamos já assalibrando os fundamentados acontecimentos e reputando-os da maior gravidade, manifestando e bem recude as votações do Chico, permaneçam em seus lugares ou fiquem como estão. Especificamente,